Já sei namorar, já sei beijar de lindo agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar, não tenho juiz Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Oh 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 Amém.